Quaisquer outras pessoas morreriam de sede em alguns dias, porque neste árido deserto que parece um paraíso, não existe água na superfície. Mas os magros e elegantes bosquímanos do misterioso Kalahari vivem contentes aqui, em total harmonia com seu meio ambiente. Numa distribuição Oxfam do Brasil, Os Deuses Devem Estar Loucos 2, versão brasileira SC São Paulo. Eles viveram durante 20 mil anos aqui sem serem perturbados, porque são o único povo do mundo que sabe como viver sem água de superfície. Quando os ladrões de marfim, em veículos de alta tecnologia, penetram nessas vastas terras secas para caçar elefantes, tem que trazer reservatórios de água com eles. E quando o nível da água baixa, eles têm que ir procurá-la fora do Kalahari novamente. Assim, os bosquímanos trabalham e divertem-se em um pacífico isolamento, ignorando completamente o mundo tumultuado e febril que existe para além dos seus domínios. E nem mesmo se apercebem das guerras que estão sendo travadas nos limites do Kalahari. Algumas vezes, Kiko fala sobre o tempo em que foi procurar o fim da Terra e sobre o estranho povo sério que ele conheceu em sua jornada. Mas acha difícil descrever os seres que vivem fora do Kalahari e sempre termina dizendo que esse povo sério é formado por pessoas que parecem conhecer alguma magia que faz com que as coisas se movam e até mesmo voem. Mas elas não são muito inteligentes, porque não conseguem sobreviver sem suas invenções mágicas. Pela manhã, eles gostam de ler as novidades. Eles podem ler que a hiena tem uma namorada nova, que o leopardo perdeu um de seus filhotes, que o órix começou a emigrar para o oeste. As crianças mais velhas ensinam as mais jovens a ler todas as fofocas sobre seus vizinhos, os animais, porque tudo o que acontece no Kalahari fica impresso na areia. E assim está tudo gravado aí. Foi nesse ponto que eles começaram as infrações. Eu quero ver. Isso eu posso levar ao tribunal. Volte ao gráfico lá. Quero ver vendas. Oi, Ana, quer dizer... Ah, cai fora, Joffrey. Cat, você copia isso? Tá bem. Vamos, adiante. Agora o custo por unidade. E eu quero uma coca disso. O senhor Joffrey disse que tem que ir para Hong Kong para assumir o cargo. Tudo bem, que faça um bom voo. Por isso, Ana, ele não fará a conferência da ECACL. Não pode fazer isso comigo. Ele pediu para a senhora ler o discurso. Disse que por ter feito a maior parte da pesquisa, a senhora merece a honra. Eu mereço ser deixada em paz para levar este caso ao tribunal na quarta-feira. O computador disse que a senhora voltará antes da quarta. Meu Deus. Naquela manhã, Narcly veio da floresta com notícias de que alguns dos animais haviam começado a se dirigir para os bosques de marulas, ao norte. Ele correu até seu pai e gritou, as marulas estão maduras, vamos colher algumas. A Iki, Saikiri aproximaram-se e disseram, podemos ir também? Kiko respondeu, vamos ver se você já tem altura suficiente. Se estiver mais alto do que o meu arco, a hiena terá medo de você e ficará à distância. Mas se você for menor, ela te atacará. E Kiko disse, por favor, deixe-me ir também. Se completou, eu prometo que ficarei sempre perto dele. Onde é que vai ser a conferência este ano? Em Okokarara. E onde é isso, Nebraska? Não, África. Deus meu.